Oi, eu sou a Cláudia Abreu, eu queria te convidar para assistir a peça P, Panorâmica Insana, com direção de Bia Lessa, que a gente vai estrear em maio no Teatro Prudential. P, Panorâmica Insana, com Cláudia Abreu, Leandra Leal, Luiz Henrique Nogueira e Rodrigo Pandolfo. Se você quiser saber mais, acesse www.teatroprudential.com.br. A gente espera você lá!